A Lua é Nossa Senhora A Lua é Nossa Senhora A Lua é Nossa Senhora Não se demuda de cor O vento é o nosso recreio E o mar é o nosso amor A Lua é Nossa Senhora A Lua é Nossa Senhora Deus é o Sol Superior A Terra é Mãe Criadora E o mar é o nosso amor A Lua é Nossa Senhora Deus é o Sol Superior A Terra é Mãe Criadora E o mar é o nosso amor A Lua é Nossa Senhora A Lua é Nossa Senhora A Lua é Nossa Senhora Legenda Adriana Zanotto